A segunda aba do sistema é a de relatórios de gap de tratamento. E aqui tem algumas possibilidades de relatório para monitorar o gap de tratamento. A primeira, que é relatório de gap de tratamento. Nessa opção, então, a pessoa seleciona a instituição dela, isso de acordo com o nível. Aqui eu consigo, como eu estou com uma senha de nível federal, eu consigo visualizar várias instituições. Cada estado vai conseguir visualizar as informações do seu próprio estado, dos municípios e unidades do estado. Os municípios vão visualizar as informações apenas do seu município. As regiões de saúde vão visualizar as informações dos municípios que compõem aquela região de saúde. E as unidades possuem acesso somente às informações da sua unidade. Então, eu vou colocar qualquer uma aqui para teste. E aí, quais são as possibilidades que a gente tem de relatório? O completo, que é o gap de tratamento total. E você pode escolher tanto o Excel quanto o PDF para visualizar. Eu cliquei aqui no Excel. E aí, a gente vai ter o relatório. Esse relatório, ele é nominal. Então, aparece o nome do paciente, o nome da mãe do paciente e algumas outras informações. E aqui no final, ele vai aparecer se a pessoa ainda está no gap ou se a pessoa já foi monitorada. E aí, já foi inserida alguma situação para aquela pessoa. Se já está em tratamento, se é um paciente que veio a óbito. Então, nesse relatório, ele vai aparecer a listagem total. O gap atual de tratamento e todas as pessoas já monitoradas. Eu posso tirar o mesmo relatório, só que estratificando por nível de CD4. Então, dependendo da minha análise que eu quero fazer naquele momento, eu posso selecionar essa lista, só que com pessoas com CD4 abaixo ou igual a 350. Ou só com pessoas que têm o CD4 de 351 a 500. Ou com CD4 acima ou igual a 501. Então, depende muito do meu objetivo naquele momento, né, o relatório que eu vou escolher. O completo é esse último aqui. Gap total de tratamento. Eu também posso tirar um relatório por situação. Então, a gente sabe, a gente vai falar daqui a pouco nessa aba de monitoramento do gap, que existem 10 situações que eu posso inserir para os pacientes na lista de gap, né. E eu posso tirar aqui um relatório só com os pacientes, por exemplo, que eu selecionei e monitorei como paciente já em tratamento. Ou paciente só em óbito. Paciente que não foi localizado. Criança exposta. Então, eu posso tirar um relatório com uma das opções, com algumas opções, conforme eu vou selecionando aqui. E eu posso selecionar com todas as opções. Depende também do que eu quero de informação. E por fim, eu tenho também a possibilidade de selecionar um relatório só com os pendentes de análise. Então, são todos os pacientes que estão no gap e que não foram monitorados ainda. Não foram encaixados em nenhuma das situações acima. E sempre com possibilidade de tirar o relatório em PDF ou Excel. Esse é o primeiro relatório, relatório de gap de tratamento. O segundo, a segunda opção de relatório que a gente tem é acompanhamento do monitoramento por unidade solicitante. Também seleciono a minha instituição de acordo com o nível e também tem a possibilidade de selecionar o relatório por faixa de CD4. Vou colocar a faixa completa aqui, o relatório total. Aqui a opção é sempre em Excel. Esse relatório, ele não é mais nominal. E sim por unidade solicitante. Então, aparecem todas as informações por unidade, por município e por estado, de acordo com o nível de acesso. E aí a gente vai ter o número total do gap, a quantidade de pacientes que foram monitorados em cada uma das possibilidades que existem no sistema. Então, em tratamento, recusa, óbito, não localizado, paciente não permite contato, criança exposta, transferido, abandono, HIV negativo e não acompanhado nessa unidade. E aí, no fim, ele já calcula quantos pacientes do gap foram analisados, quantos ainda faltam analisar, então estão em pendência de análise e calcula, então, o gap atualizado. Informa também quantos logins foram solicitados naquela unidade e quantos foram aprovados. Então, é um relatório bem completo, permite ter uma ideia geral da situação de cada unidade, de cada município e de cada estado, a depender do nível de acesso que você tem. O próximo relatório é o acompanhamento do monitoramento por UF. Esse é um relatório que, na verdade, ele só aparece para o nível federal. Contém as mesmas informações do anterior, não é nominal, é por unidade. Aqui, na verdade, é por UF, né, é por estado. Então, a gente consegue monitorar como está a situação do gap em todas as unidades federadas do Brasil. O próximo relatório, o acompanhamento do monitoramento por pendência de análise. Então, clicando aqui, eu novamente seleciono a instituição, também posso selecionar por faixa de CD4, a gente sempre orienta também que utilize bastante essa completa, e clique em Excel. Aqui, eu vou ter também as mesmas informações, né, do gap, de todas as situações que eu posso monitorar, o total de casos analisados, pendentes de análise, o gap atualizado, os logins solicitados e aprovados. Mas aqui, a ordem das unidades é do maior para o menor gap atualizado. Então, aqui, a separação dessas unidades é por número de pacientes no gap atualizado. Ela estabelece uma ordem decrescente. O último relatório que a gente tem é o relatório de acompanhamento do monitoramento por login aprovado. Selecionando também a unidade, aqui a gente volta a poder escolher se é PDF ou Excel. E eu vou conseguir uma lista de todas as pessoas que possuem acesso ao SINC naquele município ou naquela unidade, é por unidade, né, por unidade, por município ou por estado, dependendo também do meu acesso. Então, eu consigo saber quem, em cada serviço, em cada município, solicitou e teve o login, o acesso ao SINC aprovado. Então, essas são todas as possibilidades de relatórios que a gente tem para monitorar o gap de tratamento. Não é possível inserir nenhuma informação nessas tabelas, é só visualizar. Para inserir cá as informações, a gente vai para a próxima sessão, que é a sessão de monitoramento do gap. Então, vamos lá.